Bom dia pessoal, meu nome é Bruno, eu sou co-fundador do RockBee. O RockBee é uma plataforma de organização de eventos e venda de ingressos online. Nós vendemos shows de rock, peças de teatro ou eventos corporativos, por exemplo, como o Demodeio Área Brasil 2013. O mercado de eventos do Brasil é o segundo maior mercado do mundo. E vem crescendo com a chegada de grandes eventos no país, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. No ano passado, em 2012, movimentou 450 milhões de reais apenas com venda de ingressos. Por exemplo, o mercado de eventos de entretenimento cresceu nos últimos 5 anos 30%. Essa indústria movimenta, no geral, 35 bilhões de reais por ano. E desses 35 bilhões, 33 são referentes a eventos de pequeno e médio porte. Essa é uma apatia de mercado que ainda não possui líder consolidado para venda de ingressos online. E é esse o objetivo do RockBee, se tornar a plataforma líder de venda de ingressos online para eventos de pequeno e médio porte. O produtor de eventos, ele enfrenta problemas complexos no seu dia a dia, que determinam o sucesso ou fracasso do evento. Problemas como divulgação, venda, distribuição e controle de portaria são recorrentes e consomem muito do produtor. E para isso, nós desenvolvemos uma plataforma onde o produtor pode cadastrar o seu evento de forma profissional, divulgar para o seu público, controlar e gerenciar participantes em tempo real e vender seus ingressos online. O participante também enfrenta problemas no seu dia a dia. Se o evento não possui venda online, ele tem que se deslocar a um ponto de venda, enfrentar a fila e ele se corre o risco de chegar lá e o evento ter esgotado. Agora, caso o evento venda online, ele ainda pode sofrer problemas como taxas de conveniência e retirada de ingressos. De forma simples e objetiva, o RockBee oferece facilidade aos participantes. Sem taxas adicionais, o participante pode comprar seu ingresso ou comparecer ao evento com comodidade e conveniência. E como nós vamos ganhar dinheiro com isso? Nosso modelo é bem simples. O RockBee é grátis para eventos gratuitos e para eventos pagos, nós cobramos uma comissão por ingresso vendido. Isso diminui os riscos do produtor de eventos e faz com que nós possamos escalar o negócio de forma mais atrativa. O RockBee lançou uma versão beta e nessa versão nós vendimos lotes promocionais e chegamos a 8 mil usuários na base de eventos, na base de cadastros. Publicamos 900 eventos, foram vendidos 7.500 ingressos. E agora nós estamos, durante o período da aceleração, nós nos preparamos para escalar a plataforma e lançamos uma nova versão. Essa versão tem 15 dias de operação apenas e os próprios produtores já cadastraram mais de 80 eventos na nossa plataforma. Nós já vendemos mais de mil ingressos e movimentamos a plataforma 20 mil reais até esse momento. Para os próximos 12 meses, nós pretendemos vender 2 milhões e meio de ingressos, alcançando um faturamento de 3,6 milhões de reais. E nós acreditamos que nós temos a equipe certa para isso. Através de programas de afiliados, heaven share e parcerias estratégicas que venhamos trabalhando, até o momento nós levantamos 50 mil dólares e estamos prontos para poder escalar o negócio. E agora nós estamos em busca de 500 mil dólares para poder atingir essas metas. Nós temos a equipe certa para isso. É uma equipe que é apaixonada por eventos e aqui estão os responsáveis. Juntos, nós ajudamos produtores do Brasil inteiro a produzir mais de mil eventos e a vender mais de 8.500 ingressos para todo o país. Eu falei um pouco agora sobre como nós pretendemos impactar a indústria de eventos no Brasil e no mundo. Se vocês gostaram e têm interesse em fazer parte do time, nós vamos ter o bom prazer de conversar aqui após a apresentação. Meu nome é Bruno, sou cofundador do RockBeat e espero que vocês tenham gostado. Em breve, todos aqui tenham comprado ingressos pelo nosso site. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.